Música 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 Acelerando, o quadro de trigo está atrás com a doceira do Língueta. O quadro de trigo está atrás com a doceira do Língueta. E foi o terrível! Quem gostou pode? O quadro de trigo está atrás com a doceira do Língueta. E agora, o que você vai tratar? Você vai fazer o testar no capacete de trotorte, é isso? Está preparando, só para apagar a área aqui, trotorte, o melhor do latim a américa. Por cima, levantando, vamos preparar, mando um capacete! Apenas o que o trotorte fabrica mais de 200 tipos de capacete diferentes. e por acessar o sainte em protótipo do gol. Opa, irmã, tirou o botão para a sua roupa ganhar, levantando. Açamos, a parte de quem gostou, põe aí! O chão não se pode parar, o carro é o presidente de protótipo. O chão, reposicionado aqui, quem quiser guardar a recordação, uma lembrança da equipe é o puxilo, uma barraca, tem cabeceza, tem boné, tem tudo aí. Gente, sem som, agora, sem som, sem som. Segura. O manobra perigualcíssimo, onde o ciclo externo pode ser, badal, o começo de que suspeste. E vai, processo, tranquilo, caminho, tranquilo, se você existe, Manobra! Impacto! Pista liberada! Preparante! Apenas que ainda ouviu? De novo! Vamos lá! Pista liberada! Manobra! Pista liberada! Manobra! Autogiro! Os pontos que se sentindo até com 1.000 tiradas. Mil outros aí! Vamos fazer aquela manobra de show do living. Masólico Autogiro! Ou levanta os pontos da BR! 1.000 tiradas por cima do tanque. Tranquilidade! Pode acompanhar aí a página da Autogiro. www.autogiro.com.br A gente vai acompanhar aí as formas, os índios, a agenda de shows e tudo mais. A galera dá outro tiro, a música dá outro tiro, vê o clipe e tudo mais. Irmã, tem uma obra chamada Cris, um revetor, com 4 e 5, subindo, subindo, subindo e para onde é ir, velho? Com 4 e 5, subindo, 4 e 5, Irmã. Com 4x450, lembrando a galera, que muito fácil. É muito curto, dificulta bastante as manobras, mas a gente vai lá no meio, vai, de novo, na cima, levantando. Manobra, Cris, um revetor, subindo, subindo e para quem gostou pode é para onde é ir. Manobra, Cris, um revetor, aqui na cidade de Ibarro, segundo o Porto Roque. Continuando o show, não pode parar nunca, com oferecimento de produtos do Irmã. Vamos tomar uma missão para você agora. É, ué, o casinho vai ser sequestrado pelo Ed, e você tem que resgatar isso. É, ué, não, missão impossível. DJ, que só é possível, a pista liderada, Ed, atrasa a moto, o peão do cabrinho, e você tem que resgatar. Rebarói, vai, resgatando. Vamos para a rua, pra cá, Ed, atrasa a de letrado, de novo, com a pista liderada, Ed, atrasa a moto do cabrinho, passa a bateria, e vamos aí, resgatar. E, essa é a pano de Gostor, manda aí. Vamos para a resgat, que não podem bater essa, o show não pode parar nunca. Continuando. A galera está se preparando para mais, as palavras aí, para esquentar o suíço. Camarola nome É, três deaths. Tenho errado, com o WM � preparado, começamos ao Audacinho, vamos lá e assim. Strg 425 dle Shir R L 6 1 Fiquem E o clube ficou a pouco do RL aí, Edo, valeu, GRM 1, mano, foi ótimo, nós vemos RL 180, RL, quem gostou, pode ir, pode ir! E o gatinho de novo girando, RL 180, a gente ainda vai dar pra galera aí, foi ótimo, tirou, é a galera! E o Saúde, o Saúde! De novo, o CBR em Tôr Ivan, girando oallo, RL 180, a galera aqui, Kantinho, Martin Bum, Rinaldo e Grito! E aí pro Irmão Paranava, o CBR, de mais de RL 180, a gente vai dar pra galera, nascerão de livrado! O que é isso? 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 O que é isso?